Hello turminha do segundo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Então, hoje nós começaremos o capítulo 4. Só que antes de a gente começar a fazer os exercícios, a teacher preparou esse vídeo para vocês para nós treinarmos o vocabulário. E o vocabulário desse capítulo é sobre food, sobre comida. Prepara, que depois desse vídeo vai dar fome. Porque só de preparar essa aula, eu já fiquei com fome. Então, o que é combinado? A teacher vai falar umas duas vezes cada palavra para vocês treinarem a pronúncia e aprenderem um pouco mais sobre a alimentação em inglês. As palavras que a teacher trouxe é a que estão no livro. É o vocabulário do livro, tá bom? Então, vamos lá? Rice. Rice. Beans. Beans. Chicken. Chicken. French fries. French fries. Fish. Fish. Hot dog. Hot dog. Eu sei que aqui no Brasil a gente fala hot dog, mas não é, tá? Em inglês é hot dog. Steak. Steak. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Pasta. Pasta. No inglês, todo e qualquer tipo de massa, macarrão, lasanha, é chamado de pasta, tá bom? Salad. Salad. Cookies. Cookies. Bread and butter. Bread and butter. É o famoso pão com manteiga do café da manhã. Hum, que delícia. Pancakes. Pancakes. Ham and cheese. Ham and cheese. Aquele enroladinho de presunto e queijo. Eggs. Eggs. Fruit salad. Fruit salad. Agora nós entraremos nos nomes de alguns vegetais. Vegetables. Vegetables. Broccoli. Broccoli. Spinach. Spinach. Esse aqui é o espinafre. Não sei se vocês já assistiram o desenho do Popeye. Popeye era um marinheiro que quando ele comia espinafre ele ficava muito forte. Spinach. Carrot. Carrot. Peas. Peas. Agora nós entraremos nos nomes de algumas fruits. Fruits. Que são as frutas. Vamos lá. Apple. Apple. Banana. Banana. Pear. Pear. Grapes. Grapes. Acabou. Deu fome. Em mim deu. Bom, galerinha. Por hoje é só. Semana que vem a teacher vai começar com vocês o capítulo. Fazendo as atividades. Tá bom? E não se esqueçam de fazer as atividades do maestro. Ok? Bye bye. See you later.